De volta com o nosso Bande Cidade, depois da propaganda eleitoral gratuita, obrigatória, a gente tá de volta até as duas e meia da tarde, obrigado pela sua audiência, eu quero você participando com a gente, fique à vontade pra interagir, mandando a sua mensagem, nosso WhatsApp liberado, foto do seu prato, fique à vontade, 998381717, 1h10 e vamos nessa meu povo, você que tá acompanhando a gente, você sabia que alimentação saudável pode ser um santo remédio pra prevenir até 50% dos casos de câncer e outras doenças crônicas, é, é aquilo que a gente falava, né, você é o que você come, o que você vai ingerindo ali, vamos ver a reportagem e pegar essa dica, olha só. A Daniele descobriu o câncer no colo retal em março desse ano e foi um susto, mas encontrou na equipe médica e na alimentação os verdadeiros aliados na luta contra a doença. Foi diagnosticado na colonoscopia o tumor, né, no reto e aí a gente assusta no primeiro momento, né, mas como trabalho aqui na associação também, conversei com alguns médicos e aí me tranquilizaram e eu penso que o psicológico manda muito, então a gente tem que encarar o tratamento. A boa alimentação é considerada um santo remédio para combater doenças e também para preveni-las, principalmente em casos como câncer. O câncer é uma doença multifatorial, como eu falei para vocês, e dentre delas a gente tem alguns fatores que são modificáveis, que a gente pode trabalhar ali na prevenção do surgimento dessa doença, que são o estilo de vida, qualidade de vida e a própria alimentação. E os fatores não modificáveis que nós sabemos que é o fator hereditário, que é o fator genético. Os alimentos ultraprocessados são os verdadeiros vilões, mas carne vermelha também, dependendo da quantidade do preparo. E a nutricionista também alerta sobre a ingestão de alimentos e medicamentos fora do recomendado pelos médicos. Reduzir alguns alimentos ultraprocessados, esse sim que a gente tem alguns tipos de nutrientes que tem essa repercussão cancerígena, que tem os nitritos, que formam as nitrossaminas, que a gente sabe sim que elas podem ter estímulos de doenças oncológicas. Para não errar, o segredo é sempre apostar em pratos coloridos que forneçam os mais variados nutrientes. Colocar frutas mais de várias vezes, hidratar o corpo, porque nós esquecemos da hidratação, aumentar a hidratação, adotar prática de atividade física, que isso aí vai te ajudar a diversas fatores de prevenção de doenças cancerígenas, assim como outras doenças também. O tratamento de câncer pode gerar muitos efeitos colaterais, que se não puderem ser evitados, podem ser amenizados, com o auxílio de uma alimentação equilibrada. E tudo começa antes mesmo do tratamento de quimio e radioterapia. Por serem mais agressivos, o corpo precisa ser fortalecido. O mesmo supraneto que o meu vizinho está tomando, talvez ele não serve para mim. E a quantidade, eu preciso calcular essas necessidades proteicas, eu tenho que calcular as necessidades energéticas. Eu tenho hoje diversas gamas de suplementos que são importantes, mas no momento certo e da forma certa. Porque se eu não usar na quantidade certa, na forma certa, no momento certo, ele não vai ter eficácia. Aqui no hospital a comida não é só nutrição, é também afeto. Por isso, toda uma equipe monta as marmitas que serão entregues para os pacientes. Inclusive, tem até um recadinho especial. Essa aqui está escrita. Sempre existe um motivo para agradecer. Um pequeno gesto, mas que faz toda a diferença no tratamento. A alimentação, além de agregar, ela trazer fator emocional, ela também nutre o corpo. Ela é afeto, entendeu? Ela é agregação. A gente é simples. Quando você está em casa, você vai reunir os familiares, que é a primeira coisa, numa mesa, num jantar. Então, a alimentação tem essa simbologia, sim. O resultado dessa alimentação equilibrada fez com que a Daniele preservasse o cabelo durante a radioterapia e a quimioterapia. Faz, faz a diferença. Eu não tive queda de cabelo. Eu até falo que quando eu estou tomando a quimioterapia, até a pele fica boa. Então, assim, a questão da alimentação, o suplemento, ajuda muito. Eu consigo trabalhar. Então, nesse período todo, eu acredito que eu fiquei dois dias em casa, o máximo. É isso, né? Faz total diferença. A gente sabe que se alimentar bem não é fácil, né? Muita gente fala assim, ah, não é barato também. Mas eu acho que se pesquisar, a gente consegue muitas opções aí. Porque a gente tem na cabeça meio que já aquela fórmula, né? Na verdade, eu falo pela minha geração. Eu sou de 1983. A gente aprendeu a comer errado, né? A gente não foi o certinho, né? Foi. O jeito que dava para ir, foi. Então, faz total diferença. E essa conta vai chegar, viu? Eu vejo meu filho. Meu filho tem 19 anos, a minha filha 21, come tudo e tal, e tal, sem se preocupar com amanhã. Mas essa conta, ah, essa conta chega. Vamos fazer o seguinte, ó. 1h15, o povo está aqui mandando mensagem na tela do nosso Banho de Cidade. Obrigado você que participa com a gente. Fala, meu filho. Atenção, meu povo. Hã? Vale 100 reais em grana viva para você no Pix do Carneirinho. Quem sabe você pode levar para casa 100 reais. Agora, 1h15, você vai dizer quantas vezes o Carneirinho apareceu aqui. E você pode levar 100 reais em grana viva no nosso Banho de Cidade. O povo está aqui na tela. Ana, boa tarde, Paulo. Aproveitei a propaganda eleitoral e fui na esquina pegar um salgado de almoço. Ela não quer perder nada do Carneirinho, né? Quero participar do Pix do Carneiro. Olha lá. Hum, coxinha, coxinha é bom, hein? Coxinha é vida. Ai, rapaz, coxinha, hein? Tem um amigo meu uma vez que ele chupou 12 picolés, sabia? Depois acordou ruim. Exatamente, aí a gente falou, mas isso aqui é para equilibrar. Vem a gente reportagem de alimentação saudável e a coxinha, que é o equilíbrio, que a gente também merece de vez em quando a coxinha. Boa tarde, Paulo Carneiro. Vocês dois são muito charmosos e deixa a nossa hora do almoço mais bonita. É a Fernanda Brito. Oi, Fernandinha. Quanta elegância em um só programa. Abraço. Fernanda, beijo para você. Você que é gentil demais. Esse Carneirinho peludo, orelhudo, está aqui de olho no nosso Banho de Cidade. É o quê, menino? Obrigado. É o povo aqui na tela do nosso Banho de Cidade. Paulo estava assistindo a reportagem sobre o pedido de cirurgia. E quando esses políticos eleitos falam que a saúde em Goiás está bem assistida, é matéria paga? Reinaldão, eu vou falar uma coisa para você. Eu posso te garantir que se a matéria rodar aqui, não, né? Mas é contraditório, né, meu irmão? Eu entendo o que você está falando. Porque às vezes os caras, não, está tudo bem, está tudo ótimo. E na ponta tem o cara ali, igual ao Helton, pedindo ajuda, pedindo socorro. Nove meses com a perna desse jeito aqui, mas dia 28 e a gente vai cobrar. Tem aí a cirurgia dele, está marcada para o dia 28. Vamos ficar de olho nisso, tá? Obrigado a você que está de olho no nosso Banho de Cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre oportunidade de emprego, é. O Cine de Aparecida está oferecendo quase 600 vagas de emprego só essa semana. Então, boa sorte para você que está nessa batalha. Fica comigo que eu vou te contar os detalhes. Eu estou esperando você no nosso velho e bom combinado, meu povo. É, ó, prato na mão, olho na televisão. A gente volta já. A gente volta já.